E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu na Câmara dos Deputados no dia de ontem, a reforma política que o nosso brilhante Congresso Nacional aprovou. A gente não vai falar aqui somente do Distritão e das coligações, mas de outros pontos dessa proposta que é muito importante que você saiba. Antes de começar, por favor, like no vídeo, comentário. Eu costumo responder, a galera comenta aqui no canal. Por favor, se inscreve, se inscreve e ativa o sininho, por favor. E é isso. Pessoal, o negócio é o seguinte. Ontem a Câmara dos Deputados foi votar a reforma política, que tinha sido aprovada em comissão especial, foi levada ao plenário. O que ocorreu na votação de ontem? Os deputados queriam, alguns ali queriam aprovar o Distritão e jogaram isso pra imprensa, pra sociedade, pra sociedade ficar ali debatendo, meu, Distritão, Distritão não pode acontecer, Distritão tal, hashtags bombaram, trending topics no Brasil, no mundo até, sobre o Distritão, pedindo o Distritão não. O que o Congresso Nacional fez? Rejeitou o Distritão. Isso significa que o Congresso Nacional ouviu as vozes das ruas que prezam por renovação política e por mais austeridade nos gastos públicos dos partidos e campanhas políticas? É óbvio que não. É óbvio que não, meu irmão. O que o Congresso Nacional fez, e eu falei lá no meu Twitter, no meu Instagram, que as redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo, o Congresso fez a mesma coisa que fez com o fundão eleitoral em colúio com o Jair Bolsonaro. Eles simplesmente pegaram ali um fundão, que era 2, 3 bi, aumentaram ele pra 6 bilhões, pro Bolsonaro vetar e eles manterem, junto com a ajuda do Jair Bolsonaro, o fundão de 4 bilhões. Aí o Bolsonaro diz, eu não posso fazer esse veto aí, não posso fazer esse veto aí, 4 bilhões. Mentira. Por requerimento do Kim Kataguiri, lá na Câmara dos Deputados, provou que o Bolsonaro poderia, se quisesse, abaixar o fundo eleitoral pra 800 milhões de reais. Mas não fez porque não quis e porque estava em colúio, obviamente, com o Congresso e todos esses aí canalhas que aprovaram esse fundão absurdo até então de 6 bilhões de reais, mas que vai ser de 4 bilhões, já vai aumentar, assim, uma quantia enorme o fundão eleitoral e ainda tem gado que cai nesse papinho do Bolsonaro de que não poderia vetar menos do que isso. Obviamente, é mais uma mentira do Jair Bolsonaro. Aliás, Jair Bolsonaro, publiquei lá no meu Instagram um vídeo do artigo da The Global Report, acho, que mede liberdade de expressão e etc e tal, e eles contaram quantas declarações falsas ou enganosas o Bolsonaro deu em 2020. O número está lá no meu Instagram, pra quem quiser ver, melhor acessar o vídeo que eu publiquei essa semana lá sobre esse assunto. Enfim, o que o Congresso fez com o Distritão foi jogo marcado, igual fizeram com o fundão eleitoral. Fazer a sociedade toda se mobilizar pelo fundão, contra o Distritão, etc, tirar o Distritão de cena e passar um monte de maldade junto. E ainda tem gente achando que a gente venceu, que ganhamos alguma coisa, porque o Distritão não passou. pessoal, eu vou ser bem sincero aqui, o Distritão era o menor mal do que foi aprovado ontem, o que foi aprovado ontem é muito pior que isso, muito pior. E eu vou falar aqui cinco pontos sobre isso. Primeiro, enfim, a PEC do Distritão, que a gente já falou aqui, o segundo ponto, assim, é o pior, é o pior de todos, é a volta das coligações proporcionais. Renato, o que isso significa na prática? As coligações tinham acabado para as eleições de 2020, vão voltar, se continuar assim, se não é aprovado, dois turnos, etc, etc, etc. As coligações, essas sim, são terríveis para a renovação política. O que vai acontecer com coligação? Os partidos grandes, que tem a máquina na mão, cooptarão, vamos usar essa palavra, mas você entende o que eu estou falando, outros partidos menores, alguns outros partidos, juntar, fazer vários partidos, aqueles que queiram montar chapas puras por ideologia, com gente qualificada, igual eu fiz, quando eu estive na frente do Patriota em 2020, não vão conseguir, vão se dar mal, sabe por quê? Para você ter uma ideia, pessoal, a eleição para deputado estadual, que eu vou disputar no ano que vem, um partido, ele pode ter 141 candidatos na chapa de deputado estadual aqui no estado de São Paulo, 141. Um PSDB da vida, que tem a máquina na mão aqui no estado há milhares de anos, vai se juntar com outros 3, 4 partidos, e vão lançar ali numa coligação só, sei lá, vai, uma coligação de 4 partidos, que tem 140 candidatos, 140 candidatos por chapa, vão lançar 564 candidatos, o que isso significa? Significa que eles terão 564 pessoas como voto ali para bater o quociente eleitoral, cada vez que vai bater no quociente eleitoral, a coligação vai ganhando cadeiras. Enquanto isso, sei lá, o partido que a gente tiver para disputar, a gente vai ter os nossos 140, às vezes nem isso consegue, de pessoas qualificadas, sei lá, média de 100 pessoas, concorrendo contra máquinas que vão estar com 540, com gente que vai se juntar em dois, vai ter 280, vai se juntar em três, é só um absurdo, é óbvio que quem vai se prejudicar com isso são os movimentos de renovação política, é óbvio que quem vai se dar bem com isso são os grandes partidos que tem recursos na mão para cooptar partidos, então assim, essas coligações, a pior coisa que poderia acontecer, sem contar o fato de que coligações sem o mínimo sentido serão feitas, você vai votar num cara supostamente de direita e vai estar elegendo um cara de esquerda que vai estar na coligação com ele em outro partido, absurdo isso, absurdo, era o pior ponto que tinha ontem no negócio, então, assim, tendo a falar que seria melhor que passasse o distritão do que a coligação, a coligação é horrível, horrível para a renovação política, mas essa é só uma opinião minha. Terceiro ponto, um voto que vale por dois, PEC aprovada na Câmara, prevê que votos de mulheres e negros serão contados em dobro para a aferição do fundo partidário eleitoral, ou seja, cada eleito, quando ele é eleito, o voto dele é contabilizado em recursos financeiros para o partido, fundo partidário e para o fundo eleitoral, o de mulher vai valer o dobro, o de negro vai valer o dobro, assim, é uma pataquada, pataquada, assim, é ridículo, 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 é mais para dar um jeito de ganhar mais recursos, né, do que ali discriminando ou, ai, favorecendo os coitadinhos e tal, balela, balela, cláusula de barreira, apesar da manutenção da cláusula de barreira, pelo menos uma coisa ficou, o número de senadores eleitos passará a ser considerado para o cálculo de desempenho, o que isso significa, Renato? O partido como a Rede Sustentabilidade, que elegeu uma deputada federal, a partir desse momento, contabilizará os senadores eleitos para o cálculo eleitoral, a rede elegeu, sei lá, cinco senadores, acho, um número assim, já vai subir para seis, ou seja, se tivesse oito, eles já passariam da cláusula de barreira, com seis, eles já têm acesso obrigatório a todos os debates eleitorais. Um partido como o Podemos, que tem dez deputados ali, na Câmara dos Deputados, e tem onze senadores, obviamente, para ele, que era a relatora do Podemos, é muito mais jogo que o número de senadores conte para a cláusula de barreira, ou seja, vão dificultar mais ainda a cláusula de barreiras, e vão continuar tendo um sistema multipartidário bizarro, como a gente tem hoje. quinto ponto, fundações e institutos. Fundações e institutos de partidos recebem obrigatoriamente verbas do fundo, a instituição é obrigatória a receber 10 a 20% do valor do fundo partidário, poderão desenvolver cursos e palestras de caráter geral, não se limitando mais às atividades político-partidárias. Pessoal, assim, o partido político no Brasil é uma das coisas mais sem transparência que existe, o dinheiro é usado da esmo, de qualquer maneira, como se não bastasse, ainda será utilizado, assim, vão dar mais abertura para que seja promovido coisas sem o menor sentido. Lembra quando Eduardo Bolsonaro pegou, acho que, 800 mil reais para fazer aquele sepac da vida? Pois é, aquilo estava difícil já justificar como atividade política partidária, né? Mas agora nem precisa também, foda-se. Se ele quiser dar uma palestra sobre como fazer rachadinha por mais de 30 anos com palestra do seu pai, Jair Bolsonaro, que é o especialista no assunto, vai poder fazer graças ao que foi aprovado ontem. Lembra quando aprovaram que os partidos podiam contratar advogados e etc e tal com fundo partidário? Eles estão abrindo ainda mais o leque de onde já pode ser gasto esse dinheiro de fundo partidário. Por quê? Porque eles não param de aumentar esse recurso e tem que desovar em algum lugar. E você vai pagar a porra da conta. Enfim, vamos ficar atentos ainda que ainda tem mais alguns movimentos a acontecer para essa reforma política, depois tem o Senado. Vamos se mobilizar, pessoal? Não vamos ficar caindo em cortina de fumaça. Não vamos cair em cortina de fumaça, não vamos deixar aprovar esse tipo de coisa. Vamos pressionar. Beleza? Um abraço, vamos continuar questionando tudo.